Bom, e agora nós vamos falar da vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, já que tem novidades no polo da Unique Beira Rio, que voltou a atender os adultos. E a repórter Luciana Gavilha foi conferir a novidade e traz as informações agora pra gente. Com a modificação, o cenário tá diferente aqui na Unique Beira Rio. Tem até esta faixa de interdição justamente para separar as imunizações. Daquele lado de lá, onde a gente até ouve crianças chorando, acontece a vacinação para o público infantil, de 5 a 11 anos. Agora, desse lado de cá, é a vacinação para adultos. Essa novidade aqui visa justamente o aproveitamento deste espaço, já que ainda continua lento o processo de imunização das crianças. E o fato importante é que os pais que estão trazendo os filhos, a maioria com a dose de reforço em atraso. Então, ou seja, para acelerar também a imunização dos adultos com essa terceira dose. E também tem muitos pais, gente, que não tomaram nem a primeira e nem a segunda dose, mas estão trazendo os filhos para que possam receber a vacina contra a Covid-19. Essa alternativa e, então, a esperança de acelerar esse processo de imunização, Valéria? Sim. O nosso objetivo é que os pais também completem a sua vacinação ou iniciem. Porque a gente percebeu que a maioria dos pais que estavam indo trazer os filhos não tem ou a terceira dose ou mesmo nem a primeira. E aí a gente fez essa divisão aqui para poder pegar esse público, as crianças e os pais. O espaço oferece segurança? Não há nenhum risco de confundir os imunizantes entre adulto e crianças, Valéria? Não, de forma alguma. As vacinas, elas entram até pelas portas separadas ali, o pessoal. Aqui já vem específico, que é para adulto. E crianças acima de 12 anos estão fazendo também, que precisam fazer o reforço. E do lado de lá, só a vacina das crianças. Aqui, olha, a gente percebe aqui atrás inúmeros atendimentos, né? Pelo menos os guichês para atendimentos são mais de 10, mas aqui nesse horário, por exemplo, de manhãzinha poucas pessoas agora estão sendo atendidas aqui, no máximo duas para que as crianças possam receber os imunizantes. E vou mostrar ainda que lá do outro lado, onde acontece a imunização de adultos, olha, não tem ninguém nesse momento. Então fica aí a dica. Se você precisa colocar em dia a sua dose de reforço, compareça na Unique Beira Rio, então, porque o atendimento é bem rápido. O atendimento aqui acontece a partir das 8 horas da manhã e fica até as 4 e meia da tarde.